Além de ser o ator que fez sucesso nos filmes High School Musical, Zac Efron é um jovem aventureiro que sabe bem como aproveitar a sua fortuna. Mas você já parou pra pensar em como vive esse galã? Neste vídeo você vai descobrir tudo sobre a vida luxuosa de Zac Efron. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários hashtag inscritosabetudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Carreira Nascido em 1987 na cidade de San Luis Obispo, estado da Califórnia, nos Estados Unidos, Zac David Alexander Efron, mais conhecido como Zac Efron, é um grande ator de Hollywood. O artista começou a ter contato com o mundo artístico quando começou a trabalhar em um teatro, a ter aulas de canto e, posteriormente, a apresentar peças. Seu talento foi logo notado e, nos anos 2000, Zac Efron começou a fazer papéis em séries de TV como Summerland e no filme Miracle Run. A carreira do artista decolou mesmo com o sucesso do filme High School Musical, onde ele atuou como o protagonista Troy Bolton, um jogador de basquete do ensino médio que se sente em conflito quando se vê interessado em participar do musical da escola ao lado de Gabriela Montes. O filme deu tão certo que se tornou uma trilogia e fez Zac Efron se tornar um verdadeiro fenômeno entre o público teen. O ator também já atuou nos filmes 17 Outra Vez, Namoro ou Liberdade, Vizinhos, Música, Amigos e Festa, Bay Out, O Rei do Show, entre muitos outros. Atualmente, ele está gravando a segunda temporada da série documental Curta Essa com Zac Efron, na plataforma de streaming Netflix. No auge de sua juventude, contabilizando mais de 20 anos de carreira, Zac Efron certamente é um ator de sucesso que pode usufruir de uma vida bastante confortável. Casa Contemporânea O grande galã dos cinemas, Zac Efron, já viveu em uma casa bastante prática e contemporânea em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. A residência, construída em 1947 e completamente reformada, fica localizada no bairro de Hollywood Hills West, região nobre da Cidade das Estrelas. O imóvel possui 230 metros quadrados que são distribuídos em dois quartos e dois banheiros. Mesmo sendo uma residência relativamente pequena, quando comparada às mansões de vários artistas de Hollywood, o local tem um design muito bem pensado. Todos os cômodos possuem o piso de concreto, além de ter revestimentos de teto e paredes com placas metálicas, dando um ar industrial e jovial para os ambientes. Isso sem contar as grandes aberturas de vidro para a área externa da casa, aumentando a luz natural e a maior integração entre os espaços. Até o banheiro pode ficar aberto para a área da piscina, sendo um imóvel ideal para os solteiros descolados. Outro aspecto que chama bastante atenção na residência é o paisagismo, já que por todos os arredores há uma vasta vegetação que leva tranquilidade e vida para dentro da construção contemporânea. Zac Efron comprou a casa em 2008 por 13 milhões de reais após o sucesso do filme High School Musical. Mas com sua carreira em ascensão, ele resolveu procurar um novo cantinho maior, colocando à venda essa propriedade por 15 milhões de reais. Mansão em Los Feliz Zac Efron é um artista que já conquistou muitos frutos com seu trabalho e por isso ele pode investir em mansões luxuosas. Uma de suas propriedades, que ele já fez questão de abrir para o público em uma matéria para o canal Vogue, trata-se de uma mansão no bairro Los Feliz, em Los Angeles, Califórnia. Essa região tranquila e familiar, rodeada por colinas, que é bastante requisitada pelas celebridades, afinal possuem casas por lá os astros Brad Pitt, Angelina Jolie, James Franco, Ashley Benson, entre outros. O longo corredor coberto dá acesso ao hall de entrada da mansão, que é bastante moderno, com direito a clarabóias e um chafariz direto do chão. A casa tem 520 metros quadrados de áreas, distribuídos em 5 quartos, 6 banheiros e salas de inspiração zen, com direito a lareira para quando o ator quiser receber com conforto seus amigos. A sala de estar é espaçosa e conta com um grande e confortável sofá, além de ter um telão que desce do teto, que é perfeito para o ator assistir a filmes e jogos. Outra área de convivência é a sala de jogos, no pavimento inferior, que tem mesa de sinuca, ping-pong e outras atividades. Existe ainda na propriedade um escritório, uma sala que serve de academia, uma sala de jantar aberta e integrada a outros ambientes, contando com uma mesa redonda para 6 lugares, além de uma cozinha com ilha central e móveis em madeira escura. A suíte principal, ou melhor, o aposento de Zach Reffron, é bastante aconchegante, silencioso e bem decorado, com direito a uma bela varanda com um paisagismo impressionante. O ator também pode contar com um closet e uma gigante sala de banho, toda revestida em pedras naturais, o que proporciona um banho bastante relaxante, com direito até a uma cachoeira. Mas o que mais chama a atenção na casa é a vista espetacular, onde é possível observar um belo pôr do sol, o centro da cidade e o oceano ao fundo. Sem contar que as grandes janelas do chão ao teto, em praticamente todos os cômodos, permite muita entrada de luz natural nos ambientes. A área externa passou por reformas para que o relevo acidentado do terreno fosse aproveitado da melhor forma, proporcionando um banho de piscina ou de hidromassagem com direito a uma paisagem exuberante. E é claro que a casa possui ambientes externos com poltronas, churrasqueiras, onde a celebridade pode reunir seus amigos e dar boas festas. Atualmente, ele não está mais morando nessa propriedade. A casa está, na verdade, sendo anunciada no mercado pelo canal imobiliário The Agencyer, no valor de 30 milhões de reais. Imagine só morar onde Zac Efron já passou bons momentos de sua vida. Atualmente, tudo indica que o ator esteja morando na Austrália, onde tem desenvolvido projetos profissionais, e algumas fontes dizem que a cidade escolhida por ele é Byron Bay. Carros O galã de Hollywood, Zac Efron, é um cara descolado que gosta de andar sempre em grande estilo, e para isso, ele já teve belos veículos. Um dos carros que o ator é mais apaixonado trata-se de um Mustang de 1965 conversível, que pertenceu ao seu avô, o qual foi restaurado para ter maior desempenho. E para adquirir um automóvel desse, bastante conservado, é possível pagar algo em torno de 259 mil reais. O artista também já foi flagrado por paparazzis em seu Audi S5 Cabriolet, veículo estiloso capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em 4,8 segundos. E para ter um carro desses em sua versão mais nova, é preciso investir 327 mil reais. Tudo indica que Zac Efron realmente gosta da marca Audi, e de veículos na cor preta, já que ele também já teve um Audi S6. Trata-se de um sedã com cabine elegante e espaçosa, além de ter potentes motores, o qual pode custar por volta dos 400 mil reais. Uma bela garagem, não é mesmo? Relógios Se tem algo com que Zac Efron não economiza na hora de gastar, é com seus relógios de luxo. Para se vestir de forma elegante e estilosa, o ator usa bastante vários modelos nada baratos. Ele já foi visto usando, por exemplo, o relógio Cartier Calibre Diver Black, item bastante notável que custa por volta de 46 mil reais. Outro modelo que o artista possui é um Jagger The Culture Master Control, relógio básico e elegante que custa por volta dos 11.4 mil euros, ou seja, aproximadamente 68 mil reais. O astro de Hollywood também já apareceu usando um Rolex Cosmograph Daytona, feito em aço inoxidável, polido com moldura de ouro amarelo 18 quilates. E para ter um acessório desses, é preciso investir algo em torno de 90 mil reais. Um dos modelos que o ator mais gosta de usar e que combina com várias ocasiões é o seu Rolex The Just, com detalhes na luneta, canelada em ouro 18 quilates, acessório bastante sofisticado que custa cerca de 100 mil reais. Em um evento em Miami, Zac Efron usou um IWC português Aromatic, que tem caixa em ouro rosado maciço de 18 quilates com bordas com acabamento escovado, item que custa também 20 mil dólares. Relacionamentos Zac Efron é um ator bastante cobiçado por muitas pessoas, principalmente por sua beleza que chama atenção por onde passa. E por isso, a sua lista de relacionamentos é algo que sempre esteve em destaque nas mídias. Uma das primeiras paixões do ator foi em 2005, com o seu par romântico do filme High School Musical, Vanessa Hudgens. Na época, ele tinha 17 anos de idade, mas em 2010, eles resolveram seguir a vida separados. Já entre 2012 e 2013, há especulações de que Efron se relacionou de forma bastante discreta com a atriz Lily Collins, pois eles eram sempre flagrados passeando juntos. Em 2014, o ator namorou a modelo Sammy Miró, e o casal sempre postava fotos juntos na internet, porém, terminaram dois anos depois. Em 2017, suspeitava-se que Zac estava namorando sua colega de elenco de Baywet, Alexandra Daddario, já que eles pareciam estar sempre fertando em entrevistas e postando fotos nas mídias sociais, mas seu relacionamento nunca foi confirmado. Já em 2020, surgiram rumores de que o artista entrou em um relacionamento com a garçonete australiana Vanessa Valadares, e parece que até estavam procurando uma mansão para viverem. Atualmente, não se sabe como anda a vida amorosa do galã Zac Efron. Fortuna Zac Efron está desde muito jovem trabalhando no mundo artístico, e por isso, o ator já conseguiu fazer um bom dinheiro. Para se ter uma ideia dos valores que Zac Efron faturou com High School Musical, no primeiro filme estima-se que os ganhos do ator foram de apenas 519 mil reais. Porém, com o sucesso de sua atuação como Troy Bolton, seu cachê foi aumentando nos próximos filmes da trilogia. No ano de 2008, quando foi lançado o último filme, High School Musical 3, ano da formatura, o galã entrou para a lista da Forbes, com ganhos estimados de 30 milhões de reais naquele ano. O sucesso do musical da Disney foi tão grande que ultrapassou as esferas cenográficas e se tornou uma verdadeira marca, vendendo vários produtos com o rosto de Troy Bolton estampado, como materiais escolares, roupas, mochilas, entre muitos outros produtos. Depois disso, Zac Efron atuou em vários outros filmes de comédia, drama, suspense, além de fazer dublagem de animações, como em The Lorax e Scooby. O artista está mesmo se arriscando na atuação, interpretando ninguém mais, ninguém menos que o psicopata Ted Bundt, no filme Extremely Wicked. Já a produção de maior bilheteria que o ator participou foi o musical O Rei do Show, que faturou 2,3 bilhões de reais em todo o mundo. E é claro que, como um dos papéis de destaque, o cachê de Zac Efron deve ter sido bem generoso. Atualmente, ele está gravando a segunda temporada da série documental Curta Essa com Zac Efron na plataforma de streaming Netflix. Mas além de ator, o galã abriu sua própria produtora chamada Ninjas Running Wild, o qual tem a bandeira da Warner Bros. A produtora do artista já participou de produções de filmes como Tirando o Atraso e Namoro ou Liberdade. Outra grande fonte de renda de Efron são os seus comerciais, afinal, ele é bastante cobiçado por muitas marcas, principalmente por sua beleza fora do padrão. O galã já foi garoto propaganda de empresas como Telecomunicações H&T, Grife de Moda John John Denain, Perfumes Hugo Boss, além de participar de campanhas patrocinadas pelo Departamento de Turismo de Dubai. Em relação à fortuna de Zac Efron, algumas fontes estimam que o artista possui um patrimônio de 120 milhões de reais. Porém, como não se sabe o exato cachê que ele recebeu para interpretar tantos papéis, muito menos quanto ele ganha com publicidade e com sua produtora, pode ser que a fortuna da estrela seja bem maior. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal sabe tudo. Sua curiosidade é em forma de vídeo.